Oi, tudo bem com você? Bom dia aqui pra mim. Hoje é dia de montar festa e eu vou levar os balões prontos. Então eu vou começar a montar aqui. Hoje nós temos uma festa de batizado e vamos lá ver comigo? Estou aqui no ateliê, né, todo. Ai gente, eu gosto muito, né? É tão bom quando a gente gosta do trabalho da gente, né? Então a gente se sente feliz. E é isso aqui, ó. Estamos aqui nesse cantinho. Nem abri essa janela de cá ainda. Só abri essa janela de cá. E tá um solzinho hoje. E olha só, tá o carrinho do neném aqui, mas olha só. Eu estiquei aqui no chão esse tecido voal, tá? Que eu vou encher os balões e jogar aqui no chão. Aqui em cima dele. Depois eu vou fazer a guirlanda e vou fechar com esse tecido aqui. Daí a gente vai colocar na carretinha o balão aqui. Eu gosto de levar ele meio protegido, né? As cores do balão é branco e dourado, tá? É um arco desconstruído pequeno. Ele tem mais ou menos um metro e meio, mais ou menos, sabe? Enfim. Não, tem um pouquinho mais do que um metro e meio. Aqui eu tenho alguns balõezinhos que já sopraram de outras festas. Eu guardo assim, ó. Em pacotinho, tá? Dentro daqui, ó. E já tá uma bagunça, ó. Pode ver que tem balões, na verdade, bagunçadinho aqui que eu tenho que organizar. Mas tá tudo certinho assim, ó. Agora são sete horas da manhã e eu preciso estar na cliente oito horas. E o batizado, a missa, né? Ela é nove e meia. Então eu preciso estar com tudo pronto. Não vai ficar... Ela disse que pode ser que fique alguém em casa pra... Mas é bom terminar antes, né, gente? Então vamos lá. São sete horas. Vamos ver quanto tempo eu levo pra fazer. Então vamos lá. Então vamos lá. Então vamos lá. Olha, tá prontinho o nosso balão. Tá? Ele... Vou até medir certinho quanto é que ele tem aqui do comprimento dele. Tá? Mas essa guirlanda aqui, ó. Acho que tem mais de dois metros, com certeza, deve ter uns dois metros e meio aqui para o... O... A circunferência, né, da lateral. Não, na verdade é da lateral só. Do painel do painel de 1,50. E aí depois eu vou alinhando, tá? Na hora lá eu vou alinhar e vou colocando mais pra frente os dourados. E se precisar preencher alguma coisa, eu preencho lá na hora. Tá aqui o balão, olha só. O balão tá aqui e a maleta tá aqui. E aí eu passei fita crepe ao redor, tá vendo? E aí, cuidar pra nada e encostar no balão. Prontinho. E aí, cuidar pra nada e encostar no balão. Legenda Adriana Zanotto